Como é que é? Pequeninos! Tiveram os chocolates brindas? Tomem atenção que este faz é muito rápido! Um bom... Espresso! Uma colher de sopa de aveia! Uma colher de sopa de proteína de chocolate! Uma colher de sopa de manteiga do amendoim! Desculpa! Uma colher de chão de canela! Não misturem! Vem para o microondas! 20 segundos! Vamos pressurar até ficar uma pasta homogénia! Já está o homogénio? Vem outra vez para o microondas! 30 segundos! E agora vou fazer uma malvaaaa! Vou polvilhar com o cacau! E agora vou comer! É BOOOOOO! Acho que eu não devia ter posto de cacau! Mas é BOOOOOO! Aproveitem a campanha até dia 8 de junho! Compras superiores a 90€ recebem o Garrafão da Prozis! Compras superiores a 90€ recebem o Garrafão da Prozis e os chineus da Prozis! Aproveitem! 1 às 10! Deve ter disposto! E estas ofertas todas! Até dia 8! Sonras dozsas Compras superiores! Minha mãe... Uaai... Uaai! Eu vou preferir more! aereps vacho é mais... A 인�ologia